Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. arrow abençoe, você tem Youtube que eu vou, muita ajuda, compartilhar, commentary, compartilhar e compartilhar as boas e compartilhar compartilhar aqui eu vou mostrar como eu aprender, m dizer no senhor a tadera então, vamos ouvir a maisentir nós vamos nos jovens, vamos nos jovens dar a conta do nosso site e o que você pode jogar Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui. Ok? Então, isso é aqui. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui na próxima video. Então, nós vamos fazer isso aqui. By um, nós vamos fazer isso aqui na segunda segundaailleurs. Nos dias aí no sextileiro, eu também posso fazer isso aqui? Mas, nós vamos fazer nada aqui na segunda? Então é muita coisa. Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui. É bom então, nós vamos fazer isso aqui. Okay? Então, o que eu fiz isso? Então então aqui foi a primeira nota daínya na segundaの segunda parte. Agora, a posição que vamos fazer aeste, se nós vamos fazer umaersa música, O 3º é 10 , O 4º é 11 , O 5º é 12 , O 6º é 11 , o 6º é 12 , O 8º é 12 , então IFERA O 6º dácei a um tempo de saxão , então se inscreva com os outros , vocês se inscrevam . E se inscrevam no canal , então se inscreva no canal . . . Então vamos lá, vamos lá e vamos lá. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós, vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós, vamos acompanhar com meus buchos para nós, vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós. Ok, então vamos acompanhar com meus buchos para nós. o 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